Hoje o assunto aqui é muito importante. Vou falar sobre as nossas áreas protegidas. As unidades de conservação podem ser na terra ou no mar. Recentemente eu fiz uma série de documentários sobre todas as unidades de conservação do bioma marinho. Visitei todas. O que elas protegem é ridículo. 1,5% do espaço marítimo e da zona costeira. Na parte terrestre, elas cobrem 17% do território. Agora, por que essa diferença? Porque no fundo a gente aceita sem reclamar. A meta internacional e brasileira é proteger no mínimo 10% da zona costeira. Mas agora vem o pior. As poucas luces que temos no mar são capengas. A maioria não tem barcos. As poucas que tem, não tem verba para combustível ou manutenção. Então me explica como é possível fiscalizar a costa, a pesca ilegal, a poluição marítima sem barcos. É por isso que hoje os ambientalistas defendem que as unidades de conservação serão geridas pela iniciativa privada, através das famosas PPPs, parcerias público-privadas. Ao governo cabe saúde, segurança e educação. Se nem isso conseguem, como esperar melhor tratamento ao meio ambiente marinho? Pressione o poder público. Mais informações aqui. Eu vim para ficar no Band News TV ou no site marsemfim.com.br. E aí